Olá! Depois de tomar banho, lavar a louça, dar descarga, sabe para onde vai toda a água? Para o esgoto, que precisa ser tratado. Caso contrário, oferece sérios riscos de contaminação. O meio ambiente por inteiro que começa agora mostra o que é encontrado nos esgotos. O que acontece quando os produtos são lançados diretamente nas praias, rios e lagos de forma inadequada. E o que deve ser feito para impedir os impactos no ecossistema. A equipe do meio ambiente por inteiro vai mostrar o caminho que o esgoto percorre até chegar às estações de tratamento. Nas redes tem de tudo, inclusive substâncias tóxicas poluentes. Você sabe para onde vai a água usada no banho, nas descargas, na limpeza da louça, roupas, jardins? Vai para o esgoto. Só que cheia de resíduos, inclusive substâncias tóxicas e que poluem. Das residências para a estação de tratamento. O percurso é por tubulações. A água passa por vários processos de limpeza antes de ser despejada em rios, córregos e mares. O primeiro conta com grades que impedem a passagem de sujeiras grandes, digamos assim, como madeira, plástico ou papel. Depois vai para a caixa de areia, onde é possível reter sólidos menores. Nos decantadores ocorre um processo de sedimentação de partículas mais pesadas. Em seguida, em tanques, os micro-organismos consomem e digerem matéria orgânica. Com isso, eles diminuem a poluição do esgoto. O lodo fica no fundo e a parte líquida praticamente sem impurezas. Mas atenção, esta água não pode ser ingerida. Ela vai para rios e serve para limpeza em geral. Quando o esgoto não tem um tratamento, surgem dois grandes impactos, o sanitário e o ambiental. O sanitário envolve problemas de saúde pública. O ambiental é quando agride a natureza, coloque em risco os recursos hídricos. No esgoto encontra-se de tudo. Você sabia que o fio dental, que parece inofensivo, quando jogado no ralo forma uma rede no esgoto, impede a passagem de outros resíduos? Ou seja, entope mesmo. Na lista de vilões estão também os produtos de limpeza, o papel higiênico, fralda descartável, ponta de cigarro. Outro problema. O óleo de cozinha, por exemplo, é um perigo nas redes. Em alguns casos, a quantidade desfejada forma uma imensa massa de gordura. As camadas grudam na tubulação e entopem a rede. Com isso, impedem a passagem do esgoto. O saneamento básico é um direito de todos, está na lei. Só que diversas localidades não contam com redes de esgoto. De um lado, comunidades que correm o risco de pegar doenças. E de outro, um ecossistema ameaçado. A aparência não é nada boa. O cheiro é forte e oferece vários riscos à população. Estamos falando de esgotos a céu aberto. Realidade ainda em várias localidades brasileiras. A equipe do meio ambiente por inteiro foi conferir o problema enfrentado pelos moradores do Parque Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia. Fica a 35 quilômetros de Brasília. Tem quase 80 mil habitantes, como a Ponto IBGE. E há muitos anos, este é o cenário. Logo na entrada da cidade, a quantidade de lixo impressiona. A coleta seletiva praticamente não existe. Isso porque apenas 5% das ruas são asfaltadas. Saneamento básico Saneamento básico Praticamente não tem por aqui. Segundo uma pesquisa feita pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal, apenas 6% das casas do Sol Nascente tem acesso à rede de esgoto. O resultado disso reflete diretamente na qualidade de vida da população. Como a gente pode ver, olha só, tem fossa na frente de todas as casas aqui da comunidade. Criança não pode brincar na rua, a gente mesmo não pode, é... Só do lado pra dentro, porque pra fora é uma tristeza, né? Entendeu? É isso aí que vocês estão vendo. Esgoto ser aberto e... E quando chove a situação é pior. 24 horas por dia, o esgoto escorre pelos canos das residências e praticamente invade a calçada. Motoristas, pedestres e até crianças sofrem com descaso. Esses três meninos conversam e brincam ao lado do perigo sem saber o risco que correm. Tem medo de pegar a doença, não? Não. Pois é, Adrien, mas é bom ficar atento, viu? Esta advogada em direito sanitário explica que o contato com esgoto agrava o risco de várias doenças. Se você não trata a água, se você não trata o lixo, você está exposto aos fatores de risco, né? Então, doenças epidêmicas que poderiam matar muitas pessoas, como a cólera, que já aconteceu no país, né? No século passado. Muitas pessoas poderiam ter vindo a falecimento por conta de uma falta de saneamento. Olha só, nós estamos agora em frente a uma das principais vias aqui do São Nascente. Como a gente pode ver, também foi tomada pelo esgoto. Resultado sobrou também para os comerciantes. O que é doído é ver essa sujeira, lixo, ou, quando é, o churum mesmo, igual com aquele buraco que está de chuva, por causa do lixo, que é o maior cheiro assim que tem aí. A gente percebe que o cheiro é muito forte. Então, assim, como é que é trabalhar assim? Ah, não é confortável, né? Não é confortável. Então, isso aí é uma coisa que a gente... Se as nossas autoridades tivessem a competência de resolver, isso tornaria mais fácil, né? Regina trabalha nesta frutaria e diz que é comum receber reclamação dos clientes por causa do mau cheiro. O esgoto que está ali, bem pertinho da loja, é o principal concorrente de Regina e dos outros comerciantes. A gente está perdendo até freguesia, porque o povo reclama, né? Por causa do mau cheiro, né? É muito ruim isso, viver com essa água aqui direto correndo, né? Fossa Ecológica. Você já ouviu falar nisso? A equipe do Meio Ambiente por Inteiro conheceu o trabalho feito por uma empresa no Distrito Federal há mais de 15 anos. Nada mais é que o tratamento correto do esgoto em residências e nas indústrias. Tudo funciona por meio dos biodigestores. O esgoto chega pela tubulação e é despejado no recipiente que praticamente não tem oxigênio. Sabe o que acontece? As bactérias que decompõem os resíduos agem com mais eficiência. Cerca de 90% do orgânico são removidos no biodigestor. Já a parte líquida é tratada pelo mesmo sistema e reaproveitada, como, por exemplo, na irrigação do solo. A outra maneira de fazer o aproveitamento disso daí é lançar esse afluente para uma região onde você possa utilizá-lo como adubo, como fertilizante. Marcos é o idealizador do projeto e conta que há 50 anos desenvolveu o sistema, mas há 16 anos instala as fossas ecológicas principalmente em residências. Já foram cerca de 5 mil unidades, tamanhos variados para atender a necessidade de cada lugar. Este biodigestor, por exemplo, atende até 5 pessoas e tem capacidade de 1.000 litros. Este outro é suficiente para até 12 pessoas, capacidade 1.500 litros. Já o maior armazena cerca de 2.000 litros e é indicado para cerca de 20 moradores. Uma ecofossa para uma família de 4 pessoas custa menos de mil reais. Essa maneira de tratar os ejetos é a única forma, eu estou dizendo a única forma, e que você elimina definitivamente os chamados germes patógenos. São os veículos existentes nas fezes que teriam condição de provocar alguma doença no ser humano. Além do fato de você não poluir, não sujar nenhum veio, nenhuma massa d'água e ainda poder aproveitar isso como adubo. Eu acho que é uma coisa fantástica. E no próximo bloco, eu converso com o professor Marco Antônio Almeida de Souza e com o engenheiro sanitarista Mauro Roberto Felizato. É só um instante. E o meio ambiente por inteiro está de volta. A conversa é com o professor do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos da Universidade de Brasília, Marco Antônio Almeida de Souza e também com o engenheiro sanitarista Mauro Roberto Felizato. Aos dois, muito obrigada pela participação. Vamos falar um pouquinho sobre a lei do saneamento em relação ao esgoto. O que diz? A lei diz que todos os municípios terão que ter seus planos municipais de saneamento. E a parte de esgoto, a comunidade de esgoto, é uma parte importante dentro desses planos. De tal forma que a água, que é consumida pela população e se transforma em esgoto, não vai poluir os recursos hídricos e os corpos receptores, os lagos, os rios da nossa nação. Agora, a lei diz isso, só que na prática isso não acontece, né? Sim. Por exemplo, os números dizem que nós temos apenas 50% da nossa população servida por sistemas de esgotos sanitários convencionais, vamos chamar assim. E desses 50%, apenas 30% são tratados. Ou seja, 70% desses esgotos são lançados in natura, em bruto, nos corpos receptores. E aí a gente tem que associar isso com a lei de crimes ambientais. Quem é o responsável por isso? Ele teria que estar respondendo frente à lei de crimes ambientais. E responde hoje? Eu acho que depende da sociedade. A sociedade organizada, as organizações sociais, elas têm direito de entrar com ações contra esses responsáveis. Hoje, qual é a situação no Distrito Federal com relação ao esgoto? Todo mundo hoje tem acesso, 100%? A grande maioria do Distrito Federal hoje tem coleta e tratamento. Exceto alguns condomínios ainda, desses que estão sendo legalizados, todo o Distrito Federal conseguiu a tão chamada universalização, que é 100% dos esgotos coletados e tratados. De certa maneira, em vários tipos de processos de tratamento, dependendo do que o professor colocou, qual é o corpo receptor que vai receber esse esgoto tratado. O senhor falou desse lançamento indevido. Hoje, a gente pensa logo nas praias, mas, assim, são as maiores vítimas ou não? Nós temos, na legislação, eu vou botar na legislação, uma das legislações trata dos padrões de bauneabilidade, que é ligado à questão das praias. O uso da água para a recriação e o uso desportivo. Isso também é um problema sério, porque nas cidades litorâneas, e eu digo litorâneas, e também nas cidades ribeirinhas, onde você tem também essas questões de lazer, de esporte como importante, essa legislação precisa ser respeitada quando você faz uma descarga de esgotos sanitários nesse corpo de água. E um relatório divulgado pelo Instituto Trata Brasil revela a situação de obras de redes de esgoto pelo país. Vamos ver. O projeto de Olho no Parque do Governo Federal monitorou durante um ano quase 150 contratos de saneamento em 56 cidades, todas com mais de 500 mil habitantes. 58% das obras estavam atrasadas, paralisadas ou não saíram do papel. O meio ambiente por inteiro conversou com o presidente do Instituto Trata Brasil, em São Paulo. O Instituto Trata Brasil foi criado em 2007, e o nosso principal objetivo é informar a população brasileira sobre a situação do país com relação à falta de saneamento básico, falta de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, principalmente. Os últimos dados publicados pelo Ministério da Cidade são do dia de maio desse ano, referentes a 2012. Então a gente sempre tem uma defasagenzinha por conta do tempo que o Ministério demora para processar os indicadores de todos os municípios do país. Mas a gente pode dizer a grosso modo que o que mais avançou no país todo foi o acesso à água tratada. Mais de 80% da população brasileira tem acesso à água tratada. Mas a gente ainda tem um contingente de cerca de 35 milhões de brasileiros que ainda não têm acesso à água potável. Mas o pior é a coleta e o tratamento de esgoto. Mais da metade da população brasileira ainda não tem acesso à coleta de esgoto. E de todo o esgoto gerado no país, menos de 40% é tratado. Isso significa que um volume absurdamente alto de esgotos é lançado na natureza todos os dias. E isso acaba prejudicando demais os nossos recursos hídricos, os nossos rios, os nossos reservatórios e o próprio oceano. E isso volta para a gente na forma de doenças das mais diversas. Então, significa que, mesmo as maiores cidades, a gente aqui no Trata acompanha a evolução das 100 maiores cidades do Brasil, mesmo essas têm muita dificuldade ainda de coleta e tratamento de esgoto, principalmente tratamento de esgoto. Então, isso explica por que os nossos rios, principalmente os rios urbanos, estão nesse estado de degradação. A maior parte disso é esgoto lançado sem tratamento. A região norte, a gente pode dizer que é uma região inteira que não tem nada, praticamente, de coleta e tratamento de esgoto. Índices baixíssimos, nem 10% da população da região norte tem coleta de esgoto. Depois, o nordeste, que não chega a 30% ainda de coleta. Então, essas duas regiões são as que mais preocupam. Esse relatório traz só um cronograma de obras, não é isso? Tem a situação dos cronogramas, obras que ainda não foram iniciadas, obras que foram iniciadas e paralisadas e obras concluídas. Dentro desse relatório, foi uma pesquisa, através de entrevistas, de formulários, e muitos entes, que são concessionárias, prefeituras e próprio governo estaduais, não responderam também, tem essa situação. E a situação demonstrada pela pesquisa demonstra que a gente tem um problema sério na questão do desenvolvimento, da execução desses projetos, por conta de um tempo muito grande sem investimento por parte do governo nessa área. E quando houve esse fomento, alguns projetos antigos foram, de certa maneira, desengavetados e não foram atualizados. Então, a gente tem um problema muito sério da qualidade da mão de obra, tanto na elaboração dos projetos, na execução dos projetos. Isso tudo tem causado, segundo o próprio Ministério das Cidades e o Instituto Trata Brasil, esse quadro que foi estampado nesse relatório dessa ONG, dessa organização. As consequências dessas obras paralisadas a curto prazo? Isso é sério. Falando especificamente das Olimpíadas, a gente tem umas Olimpíadas em 2016 que muitos esportes aquáticos vão estar comprometidos em função da qualidade da água, por conta de obras que realmente não terminaram, não foram executadas. Isso é muito... e a gente vai ter talvez alguns cenários, como foi no caso da China, o pessoal navegando em águas literalmente verdes, com algas e etc., que é uma consequência do derramamento de esgoto sem tratar ou com tratamento inadequado. Eu diria assim, por exemplo, o sistema convencional de esgoto usa a água como veículo de transporte das fezes, dos excretos humanos. E nós temos um sistema que não usa tanta água, que é o sistema inloco. Tem via seca e via úmida. Uma via úmida, que é a tanque cético, o nome correto das forças céticas seria tanque cético, É um sistema biológico, anaeróbico, no qual os micro-organismos tratam esse esgoto, mas o tratam apenas parcialmente. Onde, posteriormente, esse tratamento é feito normalmente no solo, por percolação desse esgoto só pré-tratado na fossa cética, no solo. Então, em alguns locais do Brasil, isso é uma bela solução para o esgoto. E, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa recente, uma parada fomentada pela FINEP, que mostrou que em populações de até 3 a 5 mil habitantes, a fossa cética, o sistema individual para a fossa cética é mais barato, é mais econômico do que fazer o sistema convencional por via hídrica, que é o transporte que usa água demais para transportar as fezes. E, em alguns casos, a fossa cética é a melhor solução ambiental para o problema. Por exemplo, nós temos casos de solos rochosos, que têm que ser atravessados, que só podem ser escavados por dinamite, por exemplo, e fica muito custoso fazer isso. Então, em alguns casos em que nós tenhamos lençol freático profundo e tenhamos permeabilidade no solo, capacidade de absorção do solo, a fossa cética é a melhor solução. Só que o problema culturalmente e até politicamente e governamentalmente falando, ele é mal encarado. Por exemplo, os números do governo não tratam desse assunto. Quando eu falei que os números são muito ruins em termos de esgoto, é porque eles não são computados as fossas céticas que nós temos no Brasil. E, em alguns locais, essas fossas funcionam bem. O que é que é o problema? É que o sistema não tem regulação. Normalmente, uma regulação é a nível municipal, então, não é concessão do município. Então, são empresas que estão ao Deus dará, sem nenhuma fiscalização, na maioria dos municípios, e que cobram, às vezes, preços absurdos para fazer essa limpeza dessas fossas. A única coisa que precisa na manutenção é a limpeza dessas fossas céticas uma vez por ano, normalmente. O que seria muito barato. O que a gente defende é que o governo entronize, que isso seja uma concessão, um serviço de concessão do governo, como é na companhia de saneamento normal, para ir para o esgoto normal, convencional. E, com isso, tem também a regulação. O órgão regulador tem uma concessionária e um órgão regulador, que faça desde o projeto, essa concessionária seja responsável desde o projeto, construção e manutenção e operação dessas fossas céticas. É possível até que ela terceirize o serviço para essas outras empresas pequenas, na questão da coleta. Mas o órgão ambiental tem que saber onde estão sendo lançados esses lodos dessas fossas. Porque o que acontece é que, como está o Deus dará, não tem ninguém regulando isso, eles podem estar jogando esse lodo, que é o esgoto concentrado das fossas, em qualquer corpo receptor, sem respeitar nenhuma legislação ambiental. Não tem esse controle hoje, né? Em alguns municípios tem, mas são muito poucos municípios que têm isso. Por exemplo, a Caesb, que é o órgão concessionário de esgoto, ele fez uma, aqui no Distrito Federal, houve um termo de acordo com o Ministério Público e as empresas de limpa-fossas e a Caesb e o SLU. Então, por exemplo, tinha uma parte desse lodo que é resíduo sólido. Então, seria a obrigação do serviço de limpeza urbana. E num convênio, então, nesse convênio, nesse termo de cooperação, a Caesb assumiu para si essa questão. Então, ela recebe e trata esses lodos de fossa. Mas, mesmo assim, é muito difícil o controle desses caminhões, dessas empresas todas, porque, em um determinado momento, fica mais barato para ela lançar num local mais próximo de onde ela coletou o lodo de fossa. Hoje, o sistema de tratamento no Brasil é um sistema avançado? Em algumas cidades, em alguns locais, sim. Aqui, o caso, a gente, o nosso caso específico de Brasília, que a gente, durante muitos anos, teve o lago Paranoá como exemplo de um lago poluído, foi necessário modificá-lo e adequar o sistema de tratamento com a necessidade de remover nutrientes, especificamente o fósforo, que é o grande, vamos dizer, vilão dentro de um lago, por conta da proliferação de algas. Então, existem, a Sabesp, o próprio, que é São Paulo, o CEDAI do Rio, então, algumas estações que a gente pode considerar que são tratamentos avançados. A grande maioria são tratamentos que a gente diz secundário, convencionais, que têm a preocupação da remoção do carbono. No caso específico de Brasília, a gente tem sete estações das 17 que nós temos de tratamento, que têm essa finalidade de remoção de fósforo, que além do lago Paranoá, a gente tem também o lago Corumbá, que vai responder daqui a pouco com um manancial de abastecimento público para o Distrito Federal e o entorno. Então, tem essa preocupação muito grande, no caso de Brasília, especificamente. Nem em todo lugar a gente precisa de fazer um tratamento nível terciário ou avançado, como você fez na pergunta. Então, tem lugares que, como eu falei, uma fossa cética simples atende a questão ambiental e de uma forma econômica e muito boa. Então, depende, cada local tem sua exigência, seu requerimento, cada corpo hídrico, cada bacia hidrográfica tem sua exigência. Aos dois, muito obrigada pela participação. Agradecemos o convite. Eu agradeço, muito obrigado. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Você pode também sugerir um tema. Mande um e-mail para meioambienteporinteirotudojunto arroba stf.jus.br. Na semana que vem, a gente tem um novo encontro marcado. E, claro, eu te espero. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri